Life Mundial FM Seja muito bem-vindo ao programa Pão na Chapa O programa de coisas interessantes que você nem sabia que gostaria de saber E com o top de uma única frase que a gente sempre começa aqui Pra mudar o seu dia, seu final de semana ou te irritar muito Depende do autor da frase Depende do autor e depende de como você entende a frase Você quer falar a frase, Thiago? Eu falo, eu falo, hoje eu falo, você tem falado muitas frases Bom dia, Doni, bom dia, Thiago É verdade, é verdade Doni, ele tá ficando sem educação, né, Doni? Que é isso, não falta nunca Vamos lá, a frase do dia Uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo É um fato Albert Einstein Já dizia o cara que pensava pouco O cara do E igual MC ao quadrado É isso aí, uma ótima manhã pra você, querido ouvinte Que toca aqui a nossa vida e na Rádio Vibe Mundial Que toca a sua vida de volta 95,7 FM Vibe Mundial Entrando no ar mais um maravilhoso Pão na chapa direto da Avenida Paulista Para todo o estado de São Paulo Pelas ondas do rádio E para todo mundo, né Pelo nosso querido aplicativo Que toca em qualquer lugar do mundo Você baixa o aplicativo em questão de segundos Você já tá ouvindo, não tem burrocracia Apertou, tocou Certo ou não? Certíssimo Bora, bora E aí, a gente vai mandar beijinho hoje pra quem, Tiagão? Manda aí, pode mandar Vai beijo pra Amanda Pinheiro Que é team leader lá do Palmeiras Cara, você viu o Insta dela? Beijo, Amanda, não vi, não vi Acompanha o pessoal aí Amanda, underline, Pinheiro com Y Vai beijão pra você, Amanda Linda, menina Certo Então aí Viu? Você viu ela no Insta ou não? Não vi Procura aí Eu quero que você veja Depois A Camille Farias Um beijo também Um beijo pra Jaquelane Silva Que disse que está amando E está apaixonada por um broto Oh, que legal Bom pra ela Minha mãe fala broto, cara Quando ela vai Uma pessoa novinha Um novinho, né Novinho, novinho Ela fala broto Ela e o Roberto Carlos Ah, é também? Não sabia, não Roberto Carlos E vai um abração aí pro Júlio Mitsue Abraço, Júlio Abração, cara Obrigado pela audiência Tiagão, vamos começar com o trânsito Vamos, vamos Promete hoje o trânsito, hein, velho Promete, promete Pessoal, estava ruim Mas deu certo Funcionou Para uma sexta-feira aí Que já voltou ao normal Os donos do bar devem estar esperançosos Sexta, calor Tudo liberado Tudo liberado Cachaça e Uber, hein, gente Exatamente Vou tomar uma hoje Vou de Uber Sabe aquele Uber Sabe espátula de padaria Que pega o queijo derretendo E joga você na porta de casa Eu vou ficar assim hoje, cara Temperatura, Tiagão Ó, pessoal Pode deixar o casaquinho em casa Que a partir de agora A coisa começa Coisa começa a esquentar Não tem mais friaca nas costas O dono e descrevido e bermuda Semana que vem Ó, o eixo da terra Já está em processo avançado De deslocamento e mudança de ângulo De ângulo, né Os problemas são as chuvinhas, Alex Que vão demorar pra aparecer Aí usa como você tira a blusinha E põe um guarda-chuvinha É, não, cara Vai demorar pra ter chuva, viu, meu Então, pessoal Vamos economizar energia aí Galera Já está no trinta e poucos por cento Galera O calor está voltando Aliás, já voltou E você sabe o que isso significa, né? Você sabe o que significa, Doni? Não, filho Desodorante, velho Não esquece o desodorante Hoje, no metrozão, estava triste, cara E o protetor solar, por favor E o protetor solar também Não esqueça o desodorante Horários pelo mundo, Thiago O Alex me trouxe Dawson Creek Que você nem sabia que era no Canadá, né? Pois é, eu nem sabia que era no Canadá Porque Dawson Creek, pra mim, era só uma série televisiva Pois é, era pra dar fitaço Eu me emendei pra ver se você pegava Mas você já esqueceu Você assistiu? Eu não assisti Dawson Creek É verdade? Mas saiu a mulher É difícil pegar alguma coisa que a gente não tenha assistido, né? Pois é, mas era uma série, gente Sabe aquela coisa adolescente falando pra caramba? Era exatamente isso que era assim É, não ia pegar pra gente mesmo Fica assim, com textos totalmente complexos Não condizentes com a idade Porém, Dawson Creek fez muito sucesso E hoje no Canadá, em Dawson Creek São sete da manhã E em Kinshasa Na república meio que democrática do Congo República quase democrática Quase, vai mais uns cinquenta anos Ela fica São cinco horas pra frente Então são quatro e meia da tarde E eu trouxe a nossa amada Rússia hoje aqui Inyanadir Mas é racha Em Doverich Em Doverich São oito horas pra frente Ali na nossa querida Rússia Em Anadir E hoje é dia de quem? Vamos rápido Vamos rápido Semana passada quase não deu tempo É tanta coisa pra falar e tão pouco tempo Pois é Bem dado Você sabe que Alex Existem aí cerca de seis milhões de maçons no mundo O nome vem do francês Sim Maçom que é O que? Pedreiro Pedreiro, meu amigo Começou-se com a Exato Com a alfunha de pedreiros Não é porque como começou na idade média Na época as grandes construções de pedra Catedrais, castelos Aí o nome meio que pegou, né? George Washington era maçom Martin Luther King era maçom Beethoven Mestre de todos nós era maçom E no Brasil Maraixal Deodoro Dom Pedro I Rui Barbosa também era E ao contrário do que você pode pensar Aí não tem nada de sociedade secreta, hein pessoal O pessoal que entra naquela mística da sociedade secreta Ou você entra por convite Ou você faz uma solicitação Tem o secretismo Tem as coisas O que acontece Mas é É pra quem tá bem É lógico que não A tua reunião maçônica É só essa a diferença Mas não tem nada de secretismo É E nada muito complicado também E quem nasceu e quem morreu Em 20 de agosto Você sabe que eu peguei essas pessoas aqui Só pra gente entrar nos fitassos do dia, né? A gente sempre emendando uma coisa O trenzinho O trenzinho da notícia O bonde do fitassos É isso aí O bonde do fitassos Gostei do bonde do fitassos Bem bacana O bonde do fitassos hoje tem a Amy Adams Que nasceu em 74 Que é uma grande atriz americana E pra quem gosta de ficção científica Assista o filme A Chegada com a Amy Adams Bacaninha É sensacional Um dos melhores filmes de ficção científica Pra mim Faz parte da trindade da ficção científica Por que trindade? Porque são os três maiores filmes de ficção científica É uma ficção científica a raiz Com Guerra nas Estrelas e o que mais? Não, não, mas é que tá Tô falando É um outro tipo de ficção científica Guerra nas Estrelas É Guerra nas Estrelas é Mas Guerra nas Estrelas é É ficção científica Ah, ele é Trek Ele é Trek Ele é Trek Doni é Trek O Doni é Trek Vamos segregar o Doni que ele é Trek Mas no caso aqui, pessoal A trindade que eu digo Da ficção científica Pé no chão A ficção científica fantástica De naves espaciais É, aí você tem o que é interessante No caso Você tem Então, você tem Que é show de bola Você tem a chegada, no caso Interstellar Que é um muito legal Fitaço Só que Interstellar é o seguinte Piscou, você perde o filme, né? Você precisa estar muito centrado Pra poder entender o filme A Foster Poder assistir Judy Foster Não, a Judy Foster É o outro ponto da trindade Que é o contato Um filme de 1998 Quem puder assistir Contato Gente, é sensacional Assim, pra quem curte ficção O final é É de dar Vai dar spoiler aí, Alex É de dar arrepio Mas você tem Nossa, você acha que acabou? Não Dá pra encrencar Dá pra ser O filme é aquela Você acha que não dá pra piorar? É Segura essa, né? Segura a onda Mas Contato É impressionante Então, a chegada Interstellar e Contato Se vocês gostaram de ficção científica Pé no chão Nada espacial Guerra a ele Meteoro batendo na terra Não é isso? É Pra você parar Pensar E entender Inclusive Como funciona a física Por trás desses filmes É muito legal É bacana mesmo E quem morreu? Morreu O grande Jerry Lewis Em 19... Eu gostei Eu tenho todos os filmes dele em casa Sério mesmo? Eu amo esse cara O Jerry Lewis era Adoro o cara O professor Aloprara Muito bom Grande comediante Muito bom, cara Ele morreu rindo, né? O cara é uma alegria só O Jerry Lewis era praticamente O Didi Mocó Sonrisar o colesterol Dos Estados Unidos Aperfeiçoado Com o seu galã amigo Jim Martin Jim Martin Jim Martin também Grande ator Enfim, morreu em 2017 Nosso querido Jerry Lewis E pra brindar esse pessoal A gente chama o nosso querido Arthur Azevedo Com um vinhozinho Pro final de semana Brindando o que era alegria E o que era tristeza Exatamente O que você acha disso? Acho ótimo Fala, Arthur Bom dia Como é que você tá? Bom dia, amigos Do programa Pão na Chapa Bom dia, Alex Bom dia, Tiago Hoje nosso foco Será Portugal E em Portugal Uma das regiões vinícolas Mais importantes Daquele país Que é o Alentejo E no Alentejo Existe uma vinícola Chamada Herdade do Rocinho Cujos vinhos São trazidos ao Brasil Pela World Wine Importadora Que tem encantado a todos Que tem encantado a todos Por causa de um detalhe Muito curioso Eles estão fazendo vinhos Como se fazia Há muitos séculos Eles estão fazendo Vinhos de Itália Vinho de Itália Quer dizer o seguinte Os vinhos são feitos Em ânforas de barro Praticamente sem Nenhuma interferência Sem nada da modernidade Que caracteriza Nossas vinícolas atuais E a tecnologia É zero Para evitar que exista Algum tipo de ação Do oxigênio Sobre o vinho Eles O vinho branco Principalmente Eles colocam azeite Na superfície do vinho E com isso Protegem o vinho Contra a oxidação O resultado É um vinho branco Delicioso Muito aromático Muito fresco Com uma acidez Incrivelmente gostosa Ótimo Para frutos do mar Mas o que mais Nos impressionou Em recente degustação Realizada na Associação Brasileira De Sommelietes De São Paulo Foram os vinhos tintos Um vinho tinto De Itália Que realmente É incrível Feito com uvas Que pouca gente Ouviu falar Como morete Uvas estranhas Para nós Mas uvas tradicionais Tinta grossa Plantada no Alentejo Há muito tempo E também Outros vinhos Mais convencionais Mas todos Com uma característica comum Elegância Sofisticação Qualidade Pureza de fruta E muito refrescantes Conheça os vinhos Da verdade Do Rocinho Saber Com oferecimento Do Da Procães Você fala da Procães Hoje Ou eu falo da Procães Alex Então fala da Procães Gente a ONG Procães Tem um trabalho lindo Para centenas de cachorros Abandonados e de rua Adote ou apadrinhe um cachorro É muito legal pessoal Para você apadrinhar um cachorro E ajudar a manter a alimentação Vacinas E outros medicamentos Para ele Acesse aí o site Procães.org.br E faça essa sua Faça a sua opção De apadrinhar um cachorro São mais de 200 cães Pronto para receberem um novo lar Ajude você também A ir a Procães É muito a pena É legal para caramba E nossas redes sociais A gente tem o Arroba Programa Pão na Chapa Oficial É nosso Insta Nos Siga Nos Siganos Nos Nos Siganos Nos Siganos Tiagão O que aconteceu aí no mundo Em 20 de agosto De um ano qualquer De um ano qualquer É boa né Alex Hoje aconteceu uma coisa Muito importante Do ano qualquer Que seria 1858 Doni Presta atenção que essa é para você Essa é muito bacana Charles Darwin Que eu achei que era amanhã Pois é Mas é hoje Charles Darwin Publicou sua teoria Da evolução Através da seleção natural Em 20 de agosto De 1858 Que foi uma coisa revolucionária Ou se você parar para pensar É uma coisa Óbvia Mas de qualquer forma Darwin foi sensacional Nesse momento Que ele publicou Por 5 anos Que eu pesquisava E o povo acha Que ele publicou sozinho né Mas ele teve um Co-autor em sua publicação Em sua teoria né Que é o Alfred Russell Wallace Pois é E é engraçado Por que será que o Darwin Foi além e o Wallace não Será que é porque Era o primeiro nome no livro De repente era só ele Eu acho que é porque Ele bebia cara Muito Pode ser Então ele foi para frente Pode ser Mas no caso pessoal Para quem não sabe É a teoria da evolução Para resumir Aos tempos de hoje moderno Seria adapte-se ou morra Exatamente Exatamente né Bom ali o que ele quis dizer É que se você tiver Características hereditárias Comuns e necessárias Para o ambiente que você está Você terá mais probabilidade De sucesso né Então como ele tinha Um maior poder de adaptação Ele mesmo Ele mesmo né E o outro já não Ele era reto com as ideias Ele não tinha flexibilidade Para fazer o negócio crescer Então ele ficou para trás E o Darwin foi para frente Então o que é interessante É que o que aconteceu Já dizia Sócrates né Não confie em ninguém Que não beba Então estou ruim nessa Mas enfim De qualquer coisa De qualquer forma O que o Darwin fez ali Ele se perguntou Por que as espécies distintas Mais semelhantes entre si Assim como pássaros E tartarugas Que estão nessa Naquela região Não podem Não se espalharam De forma homogênea Pelo mundo né Dois lugares é o mesmo No final das contas Exatamente né Vibe mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe mundial FMI